e da Escola Judicial, agradecemos a presença de todas e todos que prestigiam este evento que tem por objetivo celebrar o Dia Internacional das Mulheres. Iniciamos esta cerimônia com a participação de suas excelências. A desembargadora do trabalho, Yara Teixeira Rios, neste ato, representando o presidente do TRT da 18ª Região, Geraldo Rodrigues do Nascimento. A juíza, Vanessa Rodrigues Vieira, neste ato, representando o diretor da Escola Judicial do TRT 18, desembargador Platon Teixeira de Azevedo Filho. Os desembargadores do trabalho, Daniel Viana Jr., Wellington Luiz Peixoto, Rosa Nair da Silva Nogueira Reis, e a desembargadora aposentada, Elza Cândida da Silveira. O vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Januário Justino Ferreira, na pessoa de quem cumprimentamos todas as procuradoras do trabalho. A juíza Viviane Pereira de Freitas, neste ato, representando a Matra 18, na pessoa de quem cumprimentamos todos os magistrados presentes. E dos senhores, a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, Flávia Leite Soares Gerlac, neste ato, representando o presidente da OAB Sessão Goiás, Rafael Lara Martins. Representando a Justego, a conselheira Geisa Campelo. Representando a Matra, a advogada Paula Duarte. Com muita honra, agradecemos as presenças das servidoras e servidores deste Egrégio Tribunal presentes nesta solenidade. Senhoras e senhores, neste momento, assistiremos a uma apresentação musical do servidor Tiago Fernandes, que interpretará a música Triste, Louca ou Má, composição de Juliana Estraçacapa. A CIDADE NO BRASIL A receita cultural do marido da família Cuida, cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeita Bem conhecida receita Quem não, sem dores, aceita que tudo deve mudar Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar Ela desatinou, desatou, desatou, nós vai viver só Ela desatinou, desatou, nós vai viver só Eu não me vejo na palavra, fêmea alvo de caça, conformada vítima Prefiro que o homem não te define, sua casa não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar O homem não te define, 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 sua carne não te define, você é seu próprio lar Queria ter pedido licença antes pra cantar essa música em nome das mulheres Mas peço licença agora e convido a vocês pra cantar comigo O Homem Não Me Define O homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou o meu próprio lar O homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou o meu próprio Você é seu próprio lar Eu não me vejo na palavra Femeia, alvo de caça Conformada, vítima Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada Ver cores nas cinzas e a vida reinventar O Homem Não Me Define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou o meu próprio lar Que o homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou o meu próprio lar Muito obrigado Uma ótima manhã pra vocês Agradecemos ao servidor Tiago Fernandes pela apresentação Para fazer a abertura oficial deste evento Convidamos a desembargadora Yara Teixeira Rios Neste ato representando o presidente deste tribunal Desembargador Geraldo Rodrigues do Nascimento Bom dia a todos Vou iniciar parabenizando o cantor Tiago Por essa manhã Nos alegrando aqui com a música muito linda Inicio cumprimentando a juíza Vanessa Rodrigues Vieira Neste ato representando o diretor da Escola Judicial Desembargador Platon Teixeira Filho Cumprimento o desembargador Daniel Viana Júnior Que nos prestigia aqui nesta manhã É o desembargador também O Elton Luiz Peixoto Muito obrigada pela presença Desembargador Cumprimento a desembargadora Rosa Nair da Silva Nogueira Reis Que será nossa homenageada Cumprimento a desembargadora Elza Cândida da Silveira É um prazer recebê-la aqui Desembargadora Elza Estávamos com saudades Muito bom ter a presença Da senhora aqui nesse recinto Cumprimento o vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás Januário Justino Ferreira É uma alegria revê-lo aqui na nossa casa Cumprimento a juíza Viviane Pereira de Freitas Neste ato representando a Amatra 18 Saúdo também a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada Flávia Leite Soares Neste ato representando o presidente da OAB Goiás Rafael Lara Martins Cumprimento a senhora Geisa Campelo Neste ato representando o presidente da Justego Joelson da Conceição Lisboa E representando a Agatra Advogada Paula Duarte Tavares Então sejam muito bem-vindos E muito obrigada por compartilhar essa manhã festiva Que celebramos aqui O mês da mulher Cumprimento também a nossa palestrante Desta manhã Não me foi passada a fichinha aqui Mas a palestrante Professora Débora Brum É um prazer recebê-la em Goiânia Seja muito bem-vinda E bem-vinda ao nosso Tribunal Regional do Trabalho Bom, este evento Realizado pela presidência Deste Tribunal Regional Em parceria com a EJUT 18 Foi pensado com o objetivo De homenagear as mulheres Que de diversas maneiras Têm sua atuação profissional No âmbito deste regional Seja como magistradas Procuradoras de trabalho Advogadas Servidoras Estagiárias Ou empregadas terceirizadas Primeiramente Primeiramente Eu gostaria de destacar Dois aspectos Que considero relevantes O primeiro É que em março De 2022 Quando estávamos retornando Ao trabalho presencial No tribunal E com a finalidade De celebrar o dia da mulher A EJUT 18 Que na época Eu estava na sua direção Realizamos um evento Com formato bastante Assemelhado Ao que ora Se inicia E na ocasião Demos o nome De café e roda De conversa Mulheres inspiradoras Foi um momento Muito interessante Trouxemos aqui Algumas mulheres De destaque No nosso estado De Goiás De segmentos Variados E aqui Elas compartilharam Conosco As suas dificuldades As suas vitórias E foi um momento Muito gratificante Naquela Naquele contexto De retorno Ao presencial E Dado esse caráter Informal E intimista Com que foi realizado O evento Reitera-se O seu formato Nesta oportunidade Agora com o título Café com Mulheres O que todos Esses eventos Têm em comum Certamente Em primeiro lugar Render homenagem A todas as mulheres Que de uma maneira Ou de outra Prestam relevantes Serviços A este tribunal Em segundo lugar Propiciar Que em um ambiente Descontraído E leve O público envolvido Tenha contato Com temas De extrema Relevância E que os organizadores Reputam caros As mulheres E nesse Contexto Eu não poderia Deixar De mencionar A atenção Que a administração Do nosso As administrações Do nosso Tribunal Regional Do Trabalho As seguidas Administrações A atenção Que tem dedicado As questões De equidade De gênero A começar Pela criação Há quase Quatro anos Do subcomitê De incentivo A participação Institucional Feminina E de igualdade De igualdade De gênero Que eu tive a honra E o privilégio De presidir A instalação E conduzir Esse subcomitê No seu início Na sua Gênese E trabalhei E trabalhei Com servidores Comprometidos Com o tema Conseguimos Alguns Resultados Positivos Para as Mulheres Do nosso Tribunal Na proteção A mulher Lactante A mulher Gestante Fui sucedida Pela Excelentíssima Desembargadora Rosa Nair Que também Tem desenvolvido Um Considerável E competente trabalho Junto a esse Subcomitê Outra Atuação Do nosso Tribunal É Nessa Visando Dar maior Proteção E garantias As mulheres Servidoras Magistradas Do nosso Tribunal Foi também A criação No ano passado Da ouvidoria Da mulher Que é um Espaço De escuta E acolhimento E orientação Sobre as Demandas Relacionadas A igualdade De gênero Participação Feminina E violência Contra a mulher A colega Desembargadora Silênia Aparecida Coelho Foi a primeira A presidir Essa Essa ouvidoria Da mulher E recentemente Nessa atual Administração A desembargadora Kátia Maria Bontempo Preside a nossa A ouvidoria Desse tribunal E por Hoje Por exemplo Contaremos Com a exposição Da palestrante Débora Brum Autora Do best seller Comunicação Assertiva E com larga Experiência No campo Da comunicação Tendo inclusive Proferido Palestras E ministrado Cursos Em outros TRTs É sobre Esse tema Que a nossa Convidada Falará Na palestra Intitulada A vez E a voz Da mulher A arte De comunicar-se Assertivamente Na qual Abordará Princípios Técnicas E estratégias Para que a Comunicação Interpessoal Seja mais Assertiva E empática Aguardamos Com grande Expectativa Professora Débora O que nos Tem a dizer Acerca deste tema Tão relevante E ainda Nos dias Atuais Precisamos Dar voz Às mulheres E a comunicação Assertiva Certamente É um instrumento Eficaz Para o alcance Desse objetivo Fazendo Uma breve Retrospectiva Observa-se Que neste aspecto Muito já se avançou No Brasil Se considerada A condição Da mulher Nas últimas Décadas Do século Passado E pensando Nisso Me veio À mente Uma mulher Que eu sempre Admirei muito Desde criança Ao vê-la Sempre nas mídias Na época Quem é da minha geração Deve se lembrar Da médica Pediatra E sanitarista Zilda Arns Muitos aqui Devem se lembrar Do medidor De açúcar E sal Para fazer O soro Caseiro Que foi ela A precursora E que desenvolveu As medidas E propagou Divulgou Então essa médica Doutora Zilda Arns Começou seus estudos De medicina No ano De 1953 Na Universidade Federal Do Paraná E como ela Relatou Em vida Ela foi discriminada Por um professor Em razão De ser mulher Porque ele não aceitava Mulheres Cursando medicina E a reprovou No primeiro ano Sendo ela Uma das melhores Alunas Da sala E ela Não obstante O obstáculo Que enfrentou Ela Não se abateu Desenvolveu Sua carreira Acadêmica Tornou-se Médica Pediatra Sanitarista E ativista Social Largamente Reconhecida No Brasil E no mundo Pelo seu trabalho Contra a desnutrição E mortalidade infantis E por ter Difundido O uso Do soro Caseiro Que salvou Milhares de crianças Pensem Se não tivéssemos A médica Zilda Arns Na nossa sociedade Atuando E naquela época Sabemos que o preconceito A discriminação Com as mulheres Era muito mais forte E nós aqui também Temos muito A servir A nossa sociedade Então Não podemos Desistir Não podemos Nos abater Diante das adversidades Que ainda Vivenciamos Por isso Precisamos Dar voz Às mulheres Muito Temos desenvolvido Também Dentro dos tribunais Brasileiros O Conselho Nacional De Justiça Tem como meta Promover A igualdade Feminina Incentivo A participação Em cargos De chefia Acessoramento Nosso tribunal Como já diz Tem investido Mas sabemos Que também Temos muito A melhorar Estou segura Que eventos Como este Realizados Aqui no nosso tribunal Nos fazem Mais fortes E determinadas A dar voz Ao empoderamento Feminino Contribuindo Para a construção De uma sociedade Mais inclusiva E igualitária Agradeço A atenção De todos E desejo Que tenhamos Um excelente Evento Nesta manhã Muito obrigada Agradecemos A desembargadora Iara Teixeira Rios Por seu pronunciamento E solicitamos As pessoas Que se encontram Do lado De fora Aqui do nosso salão Que adentrem Por gentileza Para assistirem Daqui a pouquinho A brilhante palestra Que certamente Será A nossa Débora Brum Estejam à vontade Aguardamos As presenças Das senhoras E dos senhores Aqui dentro Convidamos Neste momento A juíza Vanessa Rodrigues Vieira Para fazer uso Da palavra Em nome Da escola Judicial Bom dia a todos Uma alegria Muito grande Estar aqui Hoje Uma honra Representar O excelentíssimo Desembargador Platon Teixeira De Azevedo Filho Diretor Da escola Judicial Começo Cumprimentando A todos Os presentes Vou pedir licença Para cumprimentar Os desembargadores Na pessoa Da excelentíssima Desembargadora Rosa Nair Cumprimento Os colegas Juízes Vou pedir licença Para fazê-lo Em nome Da juíza Viviane de Freitas Aqui representando A presidência Da Amatra Associação dos Magistrados Cumprimento O Ministério Público Do Trabalho Vou pedir licença Para fazê-lo Em nome Da procuradora Milena Costa Cumprimento Todas as advogadas Advogados Aqui presente Os servidores Desta casa Servidoras Todos os trabalhadores Trabalhadoras Terceirizados Estudantes Todos os presentes Que hoje nos honram Com a sua presença Que abrilhantam Este evento O evento Tem a finalidade De homenagear A mulher Como todos sabem Mas será que ainda Precisamos De um dia Das mulheres? Estamos em 2023 E a Constituição Desde 1988 Nos diz Que somos iguais E ainda mais Especificamente Nos diz Que homens E mulheres São iguais Em direitos E obrigações Desde 1988 E a gente ainda precisa De um dia Da mulher Olhando os dados Da realidade Infelizmente Nos dizem Que sim A PNAD A pesquisa nacional Realizada Pelo IBGE Nos domicílios Nos diz Ano a ano Que a remuneração Dos homens Ainda é melhor Que das mulheres Em 2019 Esse número Era de 29% Imaginem vocês Terem um bônus De 29% A mais Nos seus subsídios Ou nos seus salários Pelo simples fato De serem homens É um valor desprezível Tenho certeza Que não é Então nos cabe Em momentos Como esse Refletir O porquê Dessa diferença Será que os homens Tiveram mais oportunidade De Mais oportunidade De escolarização Será que eles Têm Um grau De instrução Maior Olhando o PNAD Ainda Ele também Nos diz Que não A pesquisa Do mesmo ano De 2019 Nos mostra Que as mulheres Que tem curso Superior Completo O número Era de 16,3% Enquanto os homens De 12,4% Ora Mas se eu tenho Uma diferença De grau De instrução O que justificaria Essa diferença Tão grande E considerável De remuneração Eu acho que é uma reflexão Que todos nós Temos que fazer E aqui entra a importância Do tema A vez e a voz da mulher Que eu tenho certeza Que vai ser tratado Brilhantemente Pela nossa convidada E a voz da mulher Nós temos que refletir Porque a mulher Não tem voz Em espaços de poder Porque não temos Lugar de fala Essa reflexão Nós temos que fazer Diariamente É um tema Tão antigo E ao mesmo tempo Tão atual E aí Aprendendo das lições De Pierre Bourdieu No clássico A dominação masculina A gente vê Que o poder Ele não é E ele não deve ser Um atributo Caracteristicamente Masculino Ao contrário O poder Deve ser exercido Igualmente por todos Embora as estruturas sociais Nos digam Idioturnamente O contrário E eu acho que Momentos Eventos como esse De uma forma leve E empática Nos dão oportunidade De refletir sobre isso E eu vou terminar Minha fala Minha breve fala Trazendo a célebre Frase da Simone de Beauvoir Quando ela diz Que ninguém Nasce mulher Torna-se mulher Então ela Propõe O fim De uma Visão histórica De inferioridade Supostamente Inata Da mulher Ao contrário Ela nos mostra Que o gênero É algo Imposto E se ele é imposto Ele pode ser construído E se ele pode ser construído Eu tenho certeza Que ele pode ser construído De uma forma melhor E nós estamos aqui Para construir isso Como que a gente Constrói isso A questão Eu sei É complexa Mas ela também Pode receber Uma resposta No dia a dia Em pequenos E grandes gestos Na forma como nós Homens e mulheres Educamos nossas filhas E nossos filhos Na forma como nós Homens e mulheres Ouvimos ou não ouvimos Igualmente homens e mulheres Tratamos ou não tratamos Igualmente homens e mulheres Esta questão Somente vai ser Melhor debatida Quando a sociedade Der possibilidade Efetivas Para que nós sejamos Verdadeiramente iguais Obrigada Um bom evento a todos Nossos agradecimentos A juíza Vanessa Rodrigues Por sua mensagem Senhoras e senhores Neste momento Será exibido Um vídeo institucional Em homenagem A todas as mulheres Eu te acolho Seu trabalho é importante Compartilhe seus conhecimentos Não te julgo Não sou sua rival Somos fortes juntas 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 Somos fortes juntas Neste momento a servidora Fabiola Villela Fará a declamação De poesia falada Em homenagem As mulheres presentes As poesias São de autoria Das poetisas Conceição Evaristo Cora Coralina Cecília Meireles E do poeta e servidor Leonardo Craveiro Bom dia gente Conceição Evaristo Poetisa mineira De origem humilde É um nome que marca A poesia contemporânea Além de poemas Ela escreve romances Ligados a ancestralidade E afro-brasilidade Ela é doutora Pela Universidade Federal Fluminense Com a tese Poemas Malungos Cânticos Irmãos Ao poema Vozes mulheres A voz de minha bisavó Ecoou criança Nos porões do navio Ecoou lamentos De uma infância perdida A voz de minha avó Ecoou obediência Aos brancos Donos de tudo A voz de minha mãe Ecoou baixinho Revolta No fundo Das cozinhas alheias Debaixo das trouxas Roupagens Sujas Dos brancos Pelo caminho Empoeirado Rumo à favela A minha voz Ainda ecoa Versos perplexos Com rimas De sangue E fome A voz de minha filha Recolhe Todas as nossas vozes Recolhe em si As vozes mudas Caladas Engasgadas Nas gargantas A voz de minha filha Recolhe em si A fala E o ato O ontem O hoje E o agora Na voz de minha filha Se fará ouvir A ressonância O eco Da vida Liberdade Cora Coralina Poetisa Nascida em Goiás Cora é conhecida Como a escritora Das coisas simples Além de poemas Ela escreveu contos E obras De literatura infantil Sua poesia Tem como grande característica Os temas cotidianos E ela falou muito Sobre mulheres Mulher da vida Mulher da vida Minha irmã De todos os tempos De todos os povos De todas as latitudes Ela vem do fundo Cecília é uma das primeiras mulheres A ter grande destaque Na literatura brasileira Ela foi escritora Na segunda fase Do modernismo Do Brasil Seus poemas Apresentam caráter Intimista Com forte influência Da psicanálise E da temática social Eu creio que muitos Conhecem essa poesia também Motivo Eu canto Porque o instante existe E a minha vida Está completa Não sou alegre Nem sou triste Sou poeta Irmão das coisas Fugidias Não sinto gozo Nem tormento Atravesso noites E dias no vento Se desmorono Ou se edifico Se permaneço Ou me desfaço Não sei, não sei Não sei se fico Ou passo Sei que canto E a canção é tudo Tem sangue eterno A asa ritmada E um dia sei Que estarei mudo Mais nada E por fim Eu gostaria de homenagear Um escritor nosso Aqui O Leonardo Craveiro Que tem uma sensibilidade Ímpar A esposa dele está aqui A Keila Keila, você está aí? E ele escreveu Para o dia da mulher No dia 8 Está lá na intranet No Pauta Livre Ele sempre escreve Abençoando a gente Com sua escrita Muito sensível Hema Thomas Em seu sorriso Em seu sorriso de menina Uma miríade De sonhos estrelados Queria ser grande Queria ser amada Cresceu Se tornando a mulher Que sempre sonhou Vir a ser Apaixonou-se Homem perfeito Cheio de promessas Perfeitas Tudo perfeito Na perfeita percepção Que somente ela percebia Não demorou muito E a miríade De sonhos estrelados Começou a se desfazer Caíram as estrelas Machucadas Uma a uma Do céu Do seu coração Restou apenas Uma estrela De luz fraca Acompanhada De dor e escuridão Acreditava Que fosse tudo mudar E que o brilho Das estrelas cadentes Novamente surgisse A lumiar Mas naquele primeiro Hematoma Logo se tornou Aquele primeiro Hematoma Logo se tornou Outros grandes Hematomas E todo o seu corpo Casa sagrada Da sua força feminina Tornou-se Um hematoma só Uma ferida exposta De medo Desespero E abandono Caiu Como a última De todas as estrelas E o céu escuro Onde brilhavam Todos os seus sonhos Descortinou-se Fez-se A sua mortalha E cobriu Tudo o que foi Era E poderia ter sido E para finalizar Também do Leonardo Que é diretor Eu esqueci de falar Da secretaria De caudas novas Insistência Gritou a sociedade Case-se Não fez A sociedade grunhou Tenha filhos Não fez Repudiou a sociedade Você precisa De alguém E ela Não Precisava De ninguém Era mulher Ela podia Tudo E isso Bastava Agora Um pequeno vídeo Do João João Carlos Leal Nosso servidor Lá da comunicação Em homenagem A essas mulheres Que eu acabei de falar Só queria falar Mais uma última coisa Sozinhas somos pétalas E juntas Somos rosas E povoada É um nome Curioso Porque A gente sempre fala De povoada Em relação à terra A terra é povoada Nós também somos terra A gente também é terra Que povoa Deus te ajuda Deus te ajuda Te livre do mal É tudo bom Eu sou uma Mas não sou só Minha filha Povoada Quem falou que eu ando só Nessa terra Nesse chão De meu Deus Sou uma Mas não sou só Mas não sou só Sou uma 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 Mas não sou só Eu sou uma Mas não sou só A oitava região prestará homenagem a algumas mulheres que representarão todas as categorias, desembargadoras, juízas, procuradoras, servidoras, advogadas, terceirizadas e estagiárias. Convidamos ao palco para participar da entrega das homenagens os desembargadores Daniel Viana Jr. e Wellington Luiz Peixoto e a juíza Vanessa Rodrigues, que representa a Escola Judicial. Senhoras e senhores, é com muita honra que esta corte convida à frente para receber homenagem em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a desembargadora do trabalho Yara Teixeira Rios. Aplausos Para receber homenagem, a desembargadora do trabalho Rosa Nair da Silva Nogueira Reis. Aplausos 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 Para receber homenagem, a juíza do trabalho Celmara de Souza Freitas e Soares. Aplausos 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 Para receber a homenagem, a servidora do TRT, Sônia Siqueira Almeida. Obrigado. Para receber a homenagem, a terceirizada Camila Nogueira da Silva. Obrigado. 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 Para receber a homenagem, a estagiária Silvia Carolina Sampaio Lima. Obrigado. 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 Neste momento, transmitirá mensagem, em nome das mulheres homenageadas nesta solenidade, a juíza Selmara de Souza Freitas e Soares. Obrigado. 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 Bom dia. Bom dia a todos. e todas, eu vou pedir vênia para cumprimentar a todos, sem distinção na pessoa da desembargadoriara tem uma árvore no nosso caminho, uma árvore linda na pessoa da desembargadoriara que representa aqui o presidente do nosso tribunal, vou pedir vênia para representar a todos, para abreviar porque a Dinólia me disse que eu tinha que falar em um minuto vou te dedurar, Dinólia minha fala, portanto, vai ser bem breve mesmo, até porque as que me antecederam já falaram brilhantemente muito, muito mesmo tudo o que precisava ser abordado bom, eu quero inicialmente, parabenizar a nossa escola judicial na pessoa da minha amiga, minha colega Vanessa, que representa aqui o diretor da escola, desembargador Platon, quero parabenizar pela iniciativa desse evento, tão rico, tão interessante que nos proporciona hoje, nessa manhã voltado para as mulheres parabenizo também a presidência do nosso tribunal, desembargadoriara pela iniciativa de homenagear as mulheres dos vários segmentos do nosso tribunal e da área trabalhista em geral eu acho importante apesar de ser bem breve, viu a Dinólia, eu acho importante dizer que esses eventos, essas homenagens que marcam o Dia Internacional da Mulher que colocam as mulheres em evidência não são, para a gente usar uma expressão bem popular, uma expressão do momento, não são mimimi definitivamente não são mimimi são momentos são espaços, são símbolos necessários muito importantes, para nos chamar mesmo a essa reflexão nos chamar a essa reflexão acerca dos muitos desafios distinções, discriminações que por incrível que pareça ainda hoje sofremos sim Vanessa falou lindamente disso falou de um quadro triste mas falou com muita erudição de uma maneira muito bonita ainda hoje sofremos inúmeras discriminações nos vários segmentos e isso pede sim momentos como este para essa reflexão portanto é de fato importante que tenhamos esses eventos e por isso eu fiz questão de parabenizar com bastante ênfase o tribunal e a EJUD pela iniciativa bom que tenhamos muitos outros viu agora eu quero agradecer me coube aqui fui laçada meio de última hora intimada falar em um minuto nunca dou conta fui laçada agradecer em nome de todas e fiquei muito honrada viu meninas com essa incumbência agradecer em nome de todas as homenageadas de todos os segmentos agradecer pela homenagem agradecer em especial em nome das juízas de primeiro grau já que é o segmento que integro de modo direto mas falo aqui peço vênia para falar em nome de todas e agradecer o nosso tribunal por esse cuidado em nos homenagear mas sobretudo pelo cuidado e pela atenção que tem sido dispensado aqui no tribunal as questões de gênero o desembargador Iara falou muito bem disso temos de fato avançado muito é uma felicidade para a gente acompanhar participar dessas iniciativas do tribunal que demonstram a atenção às questões de igualdade de gênero aqui que avancemos cada vez mais bom e portanto nosso muito obrigada viu gente tenho certeza que todas as homenageadas e todas as mulheres estão muito felizes e honradas com a homenagem queremos mais e como palavra final pessoal eu conclamo a todas a mim a vocês a todas a seguirmos seguirmos com disposição com altivez com força na luta de um mundo mais justo em relação às mulheres de um mundo que de fato seja igualitário em relação às questões de gênero e respeite efetivamente verdadeiramente respeite e valorize cada vez mais as mulheres obrigada nossos agradecimentos a juíza Selmara de Souza Freitas e Soares para homenagear o mês da mulher o Sejus que de Goiânia priorizou incluir em pauta na próxima semana os processos em que reclamantes sejam mulheres senhoras e senhores neste momento assistiremos a palestra a vez e a voz da mulher a arte de comunicar-se assertivamente que será proferida pela especialista em comunicação assertiva Débora Brum passamos a leitura do currículo da palestrante a palestrante é fonoaudióloga empresarial mestre em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria Rio Grande do Sul é especialista em voz pelo Centro de Estudos da Voz de São Paulo e em reabilitação em fonoaudiologia com ênfase em audição pelo IPA do Rio Grande do Sul autora do best-seller comunicação assertiva aprenda a arte de falar e influenciar é personal e professional coach com formação pela Sociedade Brasileira de Coaching possui formação Train the Trainer Certification programa desenvolvido por T. Herr Wicker e promovido pela experiência de sucesso de São Paulo em 2018 Débora Brum possui mais de 17 anos de experiência em treinamentos e palestras sobre comunicação humana treinou mais de 10 mil profissionais nas organizações do Brasil e no exterior África Angola trabalhou na Rede Record TV aperfeiçoando a performance dos repórteres e apresentadores da emissora entre 2008 e 2014 é professora do curso de formação de controlador jurídico pela Resultato responsável pelo módulo de comunicação assertiva com a palavra a palestrante Débora Brum Bom dia que alegria que honra estar aqui num evento que é tão lindo preparado com tanto carinho para receber todos nós todas nós mesmo trabalhando há mais de 17 anos com comunicação humana confesso que ainda dá um friozinho na barriga esse ano a minha filha mudou de escola e no primeiro dia de aula eu olhei para ela e falei filha o que você está sentindo hoje e ela disse ai mãe é estranho é um misto de ansiedade e alegria e é assim que eu estou hoje estava ansiosa mas estou muito alegre de estar aqui obrigada pelo convite levanta a mão aqui quem já falou e foi mal interpretado quem nunca né quantas vezes você disse sim com a vontade de dizer não eu percebo que as pessoas sabem aquilo que elas querem dizer nós sabemos na nossa mente as ideias estão muito claras só que quando nós vamos expor as nossas ideias as vezes elas saem confusas não saem tão claras tem gente que fala demais tem pessoas que se enrolam dão mil voltas outras são muito duras são muito diretas objetivas vão direto ao ponto e isso pode ser interpretado até como grosseria tem momentos em que a gente fala 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 repete mil vezes parece que a nossa fala não reverbera no outro mas eu já falei quinze vezes por que que ele não faz será que eu tenho que repetir alguém já se viu assim? quem nunca? e tem também quem tenha muito a falar muito a contribuir mas por algum motivo se calo eu fui assim durante muito tempo durante toda a minha infância eu fui uma criança muito fechada eu não era tímida eu conversava com as pessoas mas era muito reservada durante toda a minha infância eu convivi com uma doença que afetou toda a minha família que era a depressão do meu pai eu via ele todos os dias ou muito triste ou de mau humor e eu com aquela ilusão de criança eu imaginava que se eu fosse uma filha perfeita se eu não reclamasse se eu não incomodasse meu pai eu poderia deixá-lo mais feliz doce ilusão e aí então eu fui aprendendo que aliás eu criei uma crença de que falar aquilo que eu pensava e aquilo que eu sentia eu podia destruir as pessoas magoar as pessoas no caso naquela época era o meu pai e aí assim eu fui crescendo eu lembro que aquilo que me incomodava eu guardava e eu achava isso um sinal de força da minha parte eu lembro que quando eu estava triste muitas vezes eu ia chorar no banheiro porque depois eu conseguia lavar o rosto e aí ninguém ia perceber eu disfarçava e aí eu fui crescendo e na época do vestibular eu fiquei na dúvida o que que eu vou cursar e eu pensei vou fazer informática porque eu não queria nenhuma profissão que tivesse que interagir com as pessoas e fiz informática quer dizer prestei vestibular para informática e por ironia do destino também prestei vestibular para fonodiologia e resolvi começar passei nas duas e resolvi começar dando uma vou dar uma chance aí para a fonodiologia e eu tenho certeza que Deus me colocou nessa profissão para eu me curar para eu me curar e para aprender que eu podia falar as coisas que eu pensava e que eu sentia e que eu não ia destruir ninguém e realmente isso foi libertador foi muito bom aprender que que a gente pode se comunicar e que tem várias formas de falar a mesma coisa porque quando eu estava angustiada e eu trancava e guardava e me calava tinha um momento que eu não conseguia segurar mais porque não falar sobre o que dói é como segurar o fôlego uma hora você tem que soltar e aí quando a gente solta a gente explode e é assim que acontecia comigo eu explodia e geralmente sobrava para quem? para minha mãe e isso me doía muito porque eu me arrependia demais na hora então ou eu guardava muito ou eu explodia a represa abria as comportas e quando eu comecei a estudar a fonodiologia para mim foi libertador foi libertador perceber que a gente aprende a usar o tom de voz foi libertador saber que a gente pode escolher as melhores palavras foi libertador saber que existem ferramentas que a gente que nos empoderam literalmente nos empoderam que aumentam o nosso poder de influência que aumentam o nosso poder de persuasão que a comunicação faz com que as pessoas nos escutem mais a comunicação assertiva faz com que nós tenhamos vez e voz e é para isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso hoje e tem uma frase da Michelle Obama que eu gosto bastante você precisa encontrar ferramentas para se sentir visível ser ouvida e achar a sua voz mas antes de nós buscarmos o reconhecimento dos outros e a valorização dos outros nós precisamos olhar para dentro de nós como é que está a nossa autoestima como que você se trata que diálogos internos você alimenta existe uma síndrome que nós precisamos identificar e lutar e combater diariamente que é a síndrome da impostora levanta a mão aqui quem já ouviu falar dessa síndrome síndrome da impostora ela acomete cerca de 70% das mulheres também acomete homens mas muito mais em mulheres e essa síndrome nos paralisa faz com que aquele momento que você faz uma entrega em que você deu o seu melhor ainda assim você sente que podia estar muito melhor a síndrome da impostora bloqueia o nosso crescimento então a gente está sempre correndo contra algo que a gente não sabe nem o que é porque ela nos paralisa gera procrastinação a auto sabotagem e nós ficamos presas no nosso perfeccionismo eu durante muitos anos eu eu tinha essa síndrome e tenho ainda luto muito contra ela mas sabendo que ela existe fica muito mais fácil de lidar e tem uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês que é um caminho para nós conseguirmos lidar com esse diálogo interno que diz assim um homem sábio descreveu certa vez os seus conflitos internos dentro de mim existem dois cachorros um deles é cruel e mau o outro é muito bom e dócil só que os dois estão sempre brigando e aí quando então lhe perguntaram se os dois cachorros começassem a brigar qual deles ganharia essa briga então o homem parou refletiu e respondeu aquele que eu alimentar quem são os cachorros que vocês alimentam todos os dias que pensamentos vocês alimentam todos os dias quando saem de casa ai não vai dar certo eu não sou boa o suficiente vão me julgar vão me criticar então o nosso maior inimigo primeiro está aqui dentro e nós precisamos lutar contra essa voz negativa que vozes vocês têm alimentado quando nós alimentamos as vozes negativas isso gera uma reação interna uma descarga hormonal de cortisol e de vários outros hormônios do estresse que geram mais estresse mais tensão mais nervo medo e nervosismo isso nos paralisa e nos impede de crescer mas quando você consegue alimentar a voz positiva trabalhar sua autoestima trabalhar sua confiança isso também gera bons resultados foram feitas várias pesquisas e uma delas também lendo os níveis hormonais com pessoas que faziam autoafirmações positivas todos os dias e fazer autoafirmações positivas geram também reações internas hormonais e neurohormonais que nos deixam com mais energia para agir então nos tiram da paralisação e tem uma outra frase que eu gosto muito do Tony Robbins os nossos resultados são proporcionais à capacidade de nos comunicarmos com os outros e conosco então além de vocês observarem como é que está a voz interna de vocês como é que está a comunicação interpessoal como que está a comunicação na sua família no seu trabalho com as suas amigas amigos com seus filhos como você tem se relacionado e que resultados você tem colhido no dia a dia pela sua comunicação é claro que conversar e conviver com pessoas é algo muito desafiador porque cada pessoa tem a sua bagagem de vida a sua cultura as suas crenças os seus valores as suas expectativas a sua personalidade e naturalmente convivermos com pessoas diferentes surgem os conflitos e o conflito por si ele não é negativo ele só se torna negativo quando nós não sabemos lidar com os conflitos e aí que entra algumas formas de comunicação que não trazem bons resultados para nós no dia a dia então eu vou compartilhar com vocês que nós temos momentos diferentes de comunicação a nossa comunicação flutua nós somos seres muito complexos então eu vou colocar aqui tipos de comunicação não é para enquadrar ninguém em cada caixinha é para nós pensarmos que nós transitamos por todos esses tipos de comunicação e que vocês pensem qual que vocês têm se identificado mais então vamos falar de uma comunicação passiva que é aquela que impede as mulheres de evoluírem e de crescerem essa comunicação passiva também permite ou propicia ou facilita também o assédio moral hoje infelizmente presente no nosso dia a dia comunicação passiva é quando a gente se preocupa muito com o que o outro vai dizer o que o outro vai pensar é quando você quer sempre agradar aos outros ser aceita sempre ao outro em primeiro lugar você pensa muitas coisas mas você não fala os seus diálogos são internos você não banca as suas ideias você não consegue dizer não é quando você não consegue impor os limites que são necessários então aqui é uma comunicação que nos coloca obrigada é quando nós nos colocamos numa posição de submissão justamente por essa comunicação passiva tem essa frase que eu quero que vocês reflitam todas as coisas que eu deixei de dizer ainda hoje conversam comigo tem coisas que a gente não esquece a vida toda tudo que deixou de dizer ainda está reverberando na nossa mente no oposto da comunicação agressiva passiva tem a agressiva que é quando a gente represa abre as comportas e fala o que vem na cabeça todo mundo já teve um dia onde a gente dá uma surtada e fala coisas que não deveria é ou não é então na comunicação agressiva você não expõe a sua ideia você impõe uma ideia é como se fosse sua verdade a verdade absoluta é quando nós confundimos a sinceridade com o sincericídio é quando a sua verdade ofende humilha deixa a pessoa chateada então é uma verdade ácida que machuca na comunicação agressiva falta empatia falta respeito falta consideração pelo outro na comunicação agressiva nós não escutamos nós estamos naquele momento de uma descarga muito forte ali de emoção tomados por raiva por indignação e onde eu só quero falar eu não quero escutar ninguém eu quero botar pra fora e nós então agredimos os outros ou com palavras palavras duras negativas ou pelo tom de voz tem muitas pessoas que se sentem agredidas pela forma que o outro fala é ou não é a pessoa diz assim não, não, não foi o que ele disse que eu não gostei foi a forma que ele disse foi o tom de voz e se a agressão não vem por palavras não vem pela voz ela pode vir pelo corpo por aquela bufada a pessoa não diz nada mas o corpo diz tudo ela virou as costas bateu a porta jogou os papéis em cima da mesa e isso fala bastante e tem também um estilo de comunicação que muitas pessoas usam sem perceber o quão negativa ela é que é quando você não consegue falar aberta abertamente aquilo que você não gosta mas escapa você fala por meio de ironia sarcasmo deboche cinismo indiretas sabe aquela alfinetada opa aquela alfinetada que não tem a menor graça mas que a gente diz assim só estava brincando outro dia eu ouvi algo que eu lembro até hoje sobre essa comunicação é como se você regasse agora pensando nas flores é como se você regasse uma flor com água quente mata mas que bom que somos assertivas em vários momentos não tem dúvidas tem momentos em que nós conseguimos falar aquilo que nós queremos então ser assertivo é dizer o que pensa o que sente de forma transparente e respeitosa é possível eu escuto eu dou atenção eu consigo dialogar com pessoas que têm opiniões opostas mas com a comunicação assertiva o diálogo flui existe respeito existe interesse nós falamos de uma forma clara objetiva não dá margem para ruídos você se expressa e você é bem compreendida você escolhe as palavras certas você controla o seu tom de voz você controla a sua linguagem corporal e aí sim você obtém o resultado que você espera e merece e tem um detalhe muito importante o momento adequado esse é um outro cuidado que a gente precisa ter muito grande tem momentos onde eu preciso me calar e o silêncio é a melhor resposta e tem momentos sim que eu preciso me manifestar e tem outra frase que eu gosto que eu trago aqui para vocês refletirem sigam esse sábio conselho aprenda a dizer o que te incomoda quando você está incomodado não quando você não aguenta mais só assim você poderá dizer tudo com as suas melhores palavras não com as piores ofensas então você segura muito e é como eu quando eu era menor que quando eu não aguentava mais eu soltava deixa eu tomar uma água eu vou fazer uma pergunta eu não gostaria que respondessem em voz alta apenas reflitam respondam em silêncio você pularia de um avião sem paraquedas por um prêmio de 50 mil reais pense vi algumas cabeças assim não está doida minha vida minha vida vale muito mais mas se eu te disser que o avião está no chão estacionado sua resposta poderia mudar quantas vezes nós falamos e tomamos decisões por impulso sem ter a paciência de entender a realidade analisar o cenário a impulsividade nos faz tomar atitudes nada assertivas e o que que isso tem a ver com comunicação quem já teve uma discussão e depois se arrependeu ou quem nunca e aí a gente diz assim nossa perdi a cabeça por que que eu falei isso o que que acontece no nosso cérebro o que que faz nós falarmos coisas e depois nos arrependermos então existem dois sistemas dentro do cérebro sistema um e sistema dois que comandam todas as nossas decisões as nossas ações e as atitudes e o sistema um ele é um sistema muito rápido ele é intuitivo associativo impulsivo que é aquele momento de tomar lá da cá sabe quando você escuta um desaforo e imediatamente sem pensar muito você responde na hora são reações impulsivas o cérebro tem esse processamento automático muito para nos proteger então se vocês estão andando na rua e vocês escutam o barulho de um tiro em fração de segundos entra o sistema um para nos proteger o que que você vai fazer sair correndo se jogar no chão é ou não é então o sistema um é uma forma de proteção e também de economia de energia o sistema dois ele é um sistema que é o oposto ele é lento racional eu penso eu analiso demanda muita atenção por isso que ele é muito mais lento então o sistema um na época das cavernas nos fez chegarmos até aqui hoje chegavam ursos leões e tigres imediatamente os homens saiam para o ataque ou fugiam em fração de segundos luta fuga defesa ou ataque hoje a gente não luta mais contra tigres e leões e feras mas muitas vezes o nosso cérebro se sente ameaçado e quando nós nos sentimos ameaçados uma reação quase que automática é nos defendermos é ou não é ou fugir ou paralisar que é quando a gente não consegue a gente se cala é quando você ouve algo e você gostaria de dizer que não gostou mas paralisou não conseguiu responder então como fazer o nosso cérebro trabalhar a nosso favor para nós encontrarmos as melhores respostas para nós conseguirmos os melhores argumentos eu vou mostrar umas figuras e gostaria que vocês participassem agora respondendo algumas perguntas posso contar com a participação de vocês? então ótimo obrigada que sentimento vocês ou que emoção vocês observam nessa foto? raiva ira muito bem alguém aqui já teve uma reação impulsiva no trânsito? buzina manda longe xinga quanto que é 2 mais 2? 5 mais 5 contrário de grande alto gordo dentro quanto que é 24 vezes 57? não precisa me responder está tudo certo foi só para mostrar que antes as respostas de vocês estavam sendo conduzidas pelo sistema 1 automático vocês viram que foi muito fácil responder e quando eu trouxe essa última equação o cérebro de vocês disse assim para aí eu preciso de um tempo deixa eu pensar então a comunicação muitas vezes requer esse tempo tem uma frase que diz você não precisa dizer tudo o que pensa mas precisa pensar em tudo o que vai dizer e isso requer muita inteligência emocional algo que não é fácil mas é imprescindível para nós conseguirmos ter voz e vez dizer aquilo que precisa ser dito de uma forma segura e respeitosa isso requer muito autoconhecimento então vou fazer umas perguntas e gostaria que vocês ou anotassem inclusive podem pegar alguns papéis e canetas que tem aí o que que te tira do sério quem não quer anotar pense quais são os gatilhos que ativam a sua raiva a sua indignação o que que as pessoas fazem que mais te deixa irritada ou irritado você tem clareza dos seus gatilhos que ativam que te tiram do sério quando nós reconhecemos aquilo que nos incomoda fica muito mais fácil de lidar com isso e aí eu tenho condições de desenvolver mais autocontrole então naqueles momentos que eu sei que se isso acontecer se ele fizer isso eu vou perder a paciência eu já vou desenvolvendo estratégias para eu me controlar então o que que te faz o que que te deixa mais calma em momentos em que você está quase perdendo a cabeça quais são as estratégias internas que você costuma usar para não mandar aquela pessoa longe para não perder a paciência a gente precisa descobrir ou desenvolver pausas estratégicas que às vezes é respirar fundo fechar a boca morder a língua às vezes é pedir um tempo dessa conversa que os ânimos estão exaltados sair respirar fundo tomar uma água contar até 10 mas contar até 10 nem sempre é muito efetivo porque é uma contagem automática mas contar de 20 a 0 pode sim te ajudar efetivamente porque quando nós fazíamos contagens decrescentes nós ativamos o cérebro o hemisfério esquerdo que é o cérebro mais racional então é uma estratégia uma dica quer segurar a raiva começa a fazer contas matemáticas lembre-se de datas de números e isso vai trazendo o teu autocontrole então o autocontrole é essencial porque aquele momento que poderia ser um momento de vitória pode se transformar no seu maior pesadelo por falta de autocontrole por falta de inteligência emocional então lembrem disso gente você não precisa dizer tudo o que pensa mas precisa pensar em tudo que vai dizer além disso levanta a mão quem já fez quem já deu uma olhada nas suas redes sociais hoje por gentileza quem já fez isso quem já olhou o whatsapp quem já olhou os seus e-mails levanta a mão quem já fez algum tipo de comunicação usando a internet quem se comunicou usando a internet hoje bastante gente vocês tem ideia de quantas mensagens vocês mandam por dia vocês trocam quantas mensagens por dia mais de 20 mais de 50 com quantas pessoas vocês conectam a internet facilitou muito a nossa vida inclusive foi graças a internet que eu tive o prazer de conhecer muitos de vocês num curso online então é lógico que a internet a tecnologia nos mantém muito conectados com as pessoas eu moro em Porto Alegre sou do sul e consigo falar com pessoas de diferentes regiões isso é ótimo só que ao mesmo tempo que nós estamos 100% conectados no mundo virtual infelizmente nós estamos humanamente desconectados a realidade é que a comunicação humana anda sem sinal nós estamos atrofiando a capacidade de conversar de dialogar sabe aquela conversa olho no olho tete a tete dá boas risadas dá boas gargalhadas isso está se perdendo muito e aí eu queria que vocês observassem um vídeo depois nós conversamos acho que dá para diminuir um pouquinho o volume boa noite a todos boa noite as reglas do jogo são simples se aciertas te quedas se falhas tendrás que abandonar a cena a quedado a casa familia andrés lorenzo esta pergunta é para julia que filtros de animais podes encontrar en instagram stories um perro um conejo e um gato muito bem vamos agora com a familia fernández gómez alberto que é o swish swish um baile tu harias sim estupendo oye um aplauso para ele familia carral que é o último que ha incorporado instagram chats de vídeo se já sabe como me pongo para que me invitan en twitter muito bem sigues tenando oh my god em inglês correcto como se conocieron os javis em uma fiesta e os pais como se conocieron não sei o que é o que é que levantar e abandonar a mesa qual é o posto de trabalho exacto de tu padre não sei que carreras estudiou a tua abuela gloria eu que estudiou magista não não sei qual é o grupo favorito de tu filha uff não sei que é 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 que marcou a infância de tu abuela não sei não sei não sei não não falei com ela sobre isso o livro da selva é é esa Hugo quando era pequena a Valência não sei Por que não pude ser futebolista o teu pai? Onde se casaram os seus abelos? O que está estudando a tua mãe últimamente? O que bailaram os seus pais no dia de sua vida? Qual é a grande pasão do teu abuelo? Quando me deixaram só na mesa me senti um pouco triste. Quando ele me olhou aos olhos me emocionou, porque eu nunca falo com ele de essas coisas. Que talvez há algo que não estamos fazendo bem. Jesus, me sinto muito não ter sabido de ti algo tão importante. Pois eu aprendi que não conheço tanto a minha família como conheço um famoso, não? As redes sociais estão sempre, sempre vão estar, mas a tua família não sempre vai estar aí. Então aproveitá-la. Bonito, né? Quantas vezes você pega o seu celular para ligar para uma amiga? Perguntando como é que ela está. Quantas vezes você pega o seu celular para ligar para um familiar? Para convidar para um café? Para oferecer um apoio? Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com um grupo de psicólogos. Eles queriam analisar a efetividade das conversas no trabalho. E eles analisaram grupos diferentes. Fizeram uma análise daquelas pessoas que iam para o trabalho falar estritamente sobre trabalho. Entregas, e aí está tudo certo, precisa de ajuda, relatório já foi enviado. Daquelas pessoas que gostavam de um bom bate-papo, de ter conversas mais triviais. E eles descobriram que tem relação entre conversas, felicidade e bem-estar. Precisamos disso, somos seres sociáveis, a gente precisa dessa interação. O que ficou muito prejudicado na pandemia. E tem ainda empresas, instituições que se mantêm num trabalho em home office, outras híbrido. Mas isso gera, com certeza, e tem gerado impactos nas relações de confiança e de conexão. Então, nós precisamos retomar aquela hora do cafezinho, onde a gente pergunta como é que está a pessoa, como é que está a família, descobre pontos em comum, hobbies. E aí nós vamos nos conectando. Então, existe um ciclo dos quatro C's que nós precisamos alimentar diariamente. Onde começa com a comunicação. Se você se comunica de forma empática e assertiva, você gera conexão com as pessoas. Você se conecta humanamente. Eu não estou falando de mensagens de WhatsApp. E quando você se conecta humanamente com as pessoas, você começa a construir relações de confiança. E quando existe confiança, as pessoas colaboram. E esse ciclo se torna virtuoso. Só que, por outro lado, se a sua comunicação é uma comunicação seca, agressiva, fria ou impessoal, você não está se conectando com as pessoas. Se você não se conecta humanamente, você não conquista a confiança. E onde não há confiança, não há colaboração. Então, que esse ciclo seja alimentado por todas e todos nós diariamente. E mais um vídeo aqui para vocês observarem. Standby. Action. Standby. O que é isso? O que é isso? E assim como o mau humor contagia, o bom humor também contagia, o sorriso contagia. Então, que tenhamos muitos momentos de longas conversas e de boas risadas no nosso dia a dia. Fica esse convite. Tem um outro aspecto que também é essencial para que a comunicação flua, para que haja mais compreensão. Que é mudar de lugar. E eu vou pedir gentilmente, quem quiser experimentar como isso faz diferença na nossa vida, peço que mude de lugar. Mesmo. Quem quiser experimentar, tá? Fiquem à vontade. Dez, nove, oito, sete, seis. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Muito obrigada. Tem momentos que a gente se esforça. Tem momentos que a gente se esforça para que o outro nos compreenda. O que nem sempre acontece. Aí você fala de novo e fala de novo e a pessoa não compreende. Aí eu falo para vocês, mude de lugar. Mude de lugar. Então, é a última vez que eu peço gentilmente que vocês escolham um outro lugar. Diferente do primeiro e do segundo. Em dez segundos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Muito obrigada. Muito obrigada. Não terminei aqui. Muito obrigada pela colaboração. Isso não é uma pegadinha, tá? Isso realmente é importante. Eu falo e a pessoa não faz o que eu peço. Eu falo dez vezes e ela não me entende. Está faltando você se colocar no lugar do outro. Não existe comunicação sem empatia. Não existe comunicação assertiva sem empatia. Eu lembro de algumas conversas que eu tive com a minha mãe na época do vestibular. Onde eu ficava muito angustiada, muito nervosa. E eu olhava para ela e dizia assim, mãe, eu não vou passar. É muito difícil, eu não vou conseguir. E ela dizia assim, bobagem, minha filha. Eu tenho certeza que você vai passar. E eu que estava angustiada ficava pior ainda. E eu ficava num conflito interno. Mas por que eu estou irritada com a minha mãe? Ela disse que confia em mim. E algumas vezes eu tive a mesma. Eu fui desabafar com ela e ela dizia, tu é inteligente, minha filha. Você vai tirar de letra. E isso me deixava com muita raiva. Hoje eu sou mãe, hoje eu entendo que o que ela queria era me dar o que? Uma injeção de ânimo, de gás. Vai lá, você consegue, eu confio em você. Mas a empatia nos faz perceber o que a pessoa precisa em cada momento. E naquele momento eu só precisava desabafar. Eu só queria que ela dissesse, tá tudo bem, eu te entendo. Se não passar esse ano, tem outro ano. Mas eu te entendo, é difícil, minha filha. Vem aqui. Eu só queria um ombro, amigo. Eu queria um abraço, eu queria um colo. Então, a empatia, ela é essencial para que a gente consiga se conectar e entender o que a pessoa precisa para ser compreendida. E eu costumo perceber que nós usamos muitas vezes limitadores, bloqueadores da empatia. Na ânsia de ajudar. Então, uma amiga vem conversar com vocês. Nossa, briguei com meu chefe hoje. Isso não é nada, pior é o quê? E aí a pessoa vai competindo por quem tem a pior tragédia, quem teve o maior sofrimento. Ou então, nós aconselhamos. Faz o seguinte, ó. Compre umas flores, compre um bombonzinho, manda para ele. E a gente dá conselho, mas conselho se fosse bom, não era de graça. Vendia, não é assim? A pessoa, às vezes, ela não quer um conselho. Ou então, a gente conta a nossa história. A pessoa está compartilhando uma angústia, um problema, e daí nós já tomamos a palavra. Ah, mas isso já aconteceu comigo. Quando eu era pequena, lá em Barbacena, daí a gente começa a trazer toda a nossa história. Bloqueou o diálogo, bloqueou. Não fluiu. E pior da lição de moral, mas também, né? A cabeça, como é que você foi fazer isso? A pessoa que está te procurando para desabafar, porque ela está angustiada, quem tem sempre uma explicação e da lição de moral, deixa o outro muito pior. E também tem uma outra atitude, que no caso é o que a minha mãe, sem perceber, fazia. Ela minimizava o sofrimento, banalizava. Bobagem e nada, vai passar, que coisa boba. Isso não é nada. Mas para o outro está doendo. Está doendo. Então, a empatia nos faz acolher a necessidade, a dor e o outro. Mas sem empatia, eu costumo comparar uma comunicação sem empatia com o rádio. Que quando nós tentamos achar a estação exata e nós não conseguimos, o que nós ouvimos? Chiado, muito ruído. Então, quando eu não me coloco no lugar do outro, eu não consigo entender o que o outro está querendo me dizer. Alguém aqui já ouviu, quem tem filhos, mãe, você é a pior mãe do mundo? Pelo amor de Deus, digam que sim, porque eu não quero ser a única. Mãe, você é a pior mãe do mundo. Eu queria que a minha mãe fosse a mãe da fulana. Eu já ouvi isso várias vezes. E aí, o que eu faço? Sem empatia, eu vou tomar isso como uma última, a pior das ofensas. E vou começar a discutir com a minha filha. Mas com empatia, eu vou entender que mensagem está por trás dessa frase, dessas palavras. Então, quando eu corto a TV e digo, filhas, agora vamos dormir. Eu sei que mãe, você é a pior mãe do mundo significa, mãe, eu estou muito chateada, estou triste porque eu queria assistir TV. Era só isso que ela queria me dizer, mas não conseguia, não consegue ainda. Então, quando nós discutamos com empatia, nós nos conectamos com as pessoas. Verdadeiramente. Meu pai faleceu ano passado e que bom que eu consegui falar com ele e me despedir e agradecer tudo que ele foi e fez graças à comunicação que eu aprendi. E no ano passado, nós queríamos, eu e minha irmã decidimos fazer uma surpresa para minha mãe, para deixá-la um pouco mais animada ou menos triste. Vamos pintar as paredes do quarto dela, mudar a cor, dar um novo, um tapa no visual, mudar e trocar a cama, porque ela estava se queixando de dor nas costas. Ela ia passar uns dias fora, fizemos isso, aproveitamos esse tempo e quando ela chegou, quem teve a surpresa fomos nós, porque ela detestou. E eu assim, não gostou, mãe. Mas por que vocês não me consultaram? Por que vocês não perguntaram se eu queria isso? Vocês acham que agora eu não tenho mais condições de decidir o que é bom para a minha vida? E o colchão era a forma que eu tinha de me sentir mais próxima do teu pai. E daí eu, faltou o básico, faltou o diálogo, e faltou a empatia. Então, precisamos o tempo inteiro sair do nosso lugar e nos colocarmos no lugar do outro. Por que eu pedi duas vezes que vocês saíssem? Para vocês sentirem que dá preguiça, que saco. Tem gente que muda assim, vai para a cadeirinha do lado. É o mínimo esforço. E acha que está fazendo grandes coisas. Muda de novo e a pessoa vai só para do lado. É por isso que você não está colhendo bons resultados. Você não está saindo da sua zona de conforto. Dá trabalho, ter uma comunicação boa. Dá muito trabalho. E, gente, a empatia é como um músculo. Se nós não usamos, se nós não exercitamos, ela vai atrofiando. Então, nós precisamos exercitar e exercer a empatia diariamente. E qual é a melhor forma de trazer empatia para as nossas relações? ouvindo, escutando, dialogando, perguntando, não adivinhando. Tem aquela frase, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Não é assim? Trate os outros como eles gostariam de ser tratados. Porque o que é bom para você não é bom necessariamente para o outro. Só que a nossa escuta, a nossa escutatória, não anda muito boa. Vivemos no mundo da correria, da ansiedade, da impaciência. Tem algumas propagandas que representam muito o que acontece nos diálogos no nosso dia a dia. A Vária Premium é premium e suave? Como eles conseguiram? Olha, o mestre cervejeiro falou que a água vem de uma fonte, dez. Dez fontes? Sério, a água vem de dez fontes, não é de rio. Ó, uma fonte me falou que a água vem do rio todo dia dez. Que rio? Rio de Janeiro? É, a água vem de lá todo dia dez. Por que é só no dia dez de janeiro? Ué, numerologia. Coisa de cerveja premium, né? Ô, Renata, eu tava precisando de... Dinheiro. Não, eu... É chapinha. Não, aqui é só... Açúcar, pendrive, batom. Não, calma. Eu queria... Possego, paz. Paz no coração. Relaxamento. Pendrive. Quer saber tudo agora imediatamente já? Acesse G-Show, G1 e Globo Esporte. Tudo de notícia. Alguém se familiarizou com isso? Precisamos escutar mais. Escutar com o nosso copo vazio. Escutar com interesse, foco, atenção. Lembrar daquela placa com três palavras sábias que tem nos trilhos do trem. Quem lembra? Muito obrigada. Pare, olhe e escute a pessoa. Não, pode falando que eu estou te ouvindo. Vai falando que eu estou te ouvindo. Quem nunca? E tem um outro ponto essencial para nós pensarmos. eu vou falar desse ponto primeiro mostrando uma frase para vocês. Eu disse some, você disse some e eu somei. Eu disse some e você sumiu. Tudo na vida é uma questão de interpretação. Eu tenho uma amiga minha que mora na Áustria e ela é brasileira que é voltar a morar no Brasil. Ela está muito bem, fez terapia ocupacional lá, mas ela tem muita saudade da família. Então, ela está fazendo planos de abrir uma clínica lá no sul, lá em Gramado. E ela ficou na minha casa a última vinda no Brasil. Ela começou a fazer os planos dela e ela queria descobrir como é que ela iria validar o diploma. Aí ela descobriu que o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, é o órgão que valida. E ela disse assim, Débora, eu vou atrás disso hoje, vamos ver o que que eu vou fazer então para agilizar. Eu saí de manhã cedo, nós nos encontramos no final do dia e ela disse assim, Débora, olha o que que aconteceu. Eu chamei um táxi e disse, eu quero ir no MEC. E ele disse, ok. Até que eu vi que eu estava entrando no drive-thru do McDonald's. Então, eu queria que vocês me dissessem o que que vocês vão enxergar nessas figuras que eu vou mostrar para vocês agora. Pode ser? Em fração de segundos, falem em voz alta, o que que o teu olho captou primeiro? Brancas ou pretas? Levanta a mão quem viu as brancas. Levanta a mão quem viu as pretas. Eu sei que vocês vão dizer, eu vi todas, mas é assim, no primeiro momento, tá? Primeiro. Rosto, pássaros, árvore. Lembrando que eu sou fonoaudióloga, não sou psicóloga, isso não é um teste psicotécnico, tá tudo bem participar. Está de frente ou está de lado? Levanta a mão quem viu de lado, perfil. Quem viu a metade de frente? Está dividido. E aqui, o que viram? No rosto do velho ou o homem no cavalo? E aqui? A mulher sentada na frente do espelho ou a caveira? Ele está dentro ou ele está fora da casa? Quem está certo e quem está errado? Ninguém. Porque é uma questão de perspectiva, ponto de vista. E a comunicação muitas vezes passa por isso. Ficamos discutindo quem tem razão e quem não tem, quem está certo e quem está errado, quando na verdade muitas vezes é apenas pontos de vista diferentes. e a comunicação passa por essa, por esse mesmo processo onde o que eu estou falando, a adnória pode entender algo e amar-se a outra. Interpretações diferentes. e acontece muito. Não acontece? Eu falo uma coisa e a pessoa entende outra. E aí, lembrem-se que a maior distância entre duas pessoas é o mal-entendido. A gente perde amizades muitas vezes. Relacionamentos se desfazem pelo mal-entendido. É um processo complexo. A comunicação é muito complexa porque envolve pessoas. E entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu acredito dizer e o que eu digo, e entre o que você quer ouvir, o que você ouve, o que você acredita que entendeu, o que você quer entender e o que você realmente entende, existem nove possibilidades de você não ser entendido. Esse é o mundo da comunicação. Diante disso, o que nós podemos fazer para garantir que a nossa mensagem chegue no outro como nós queremos? Como você pode fazer para falar e ser bem compreendido? Lembre-se que a sua comunicação tem que ser, isso é um mantra, sugiro que vocês decorem, a comunicação tem que ser o quê? Sucinta, específica e relevante. Por que a comunicação tem que ser sucinta? Porque nós vivemos hoje numa correria, as pessoas não têm mais tempo a perder. E o que acontece quando você não é sucinto, quando você não vai direto ao ponto? o que acontece quando você conversa com pessoas prolixas, que dão mil voltas, que falam demais? O seu ouvinte se dispersa, ele vai se desinteressar e ele vai deixar de te ouvir. Então, empacotem a mensagem de vocês de uma forma simples, direta e objetiva. Além de ser sucinta, a mensagem tem uma outra característica que eu quero mostrar para vocês através de um pedido. Então, por gentileza, quem quiser participar, desenhe aí, você tem caneta de papel, desenhe uma casa bem simples. Tá bom? Vou dar um tempo. Trinta segundos para desenhar em uma casa bem simples. não olhem a do colega. Desenharam? O meu pedido estava claro para todos? Desenhe uma casa bem simples. Estava claro, gente? Sim ou não? Sim. Então, como o pedido estava claro e como eu fiz o pedido o mesmo para todos, certamente a casa de vocês ficou igual à dos colegas, porque eu fiz o mesmo pedido. Então, confiram a casa de vocês e mostrem a dos colegas. não ficou igual? Não ficou igual? Olha, grama, árvore, sol, uma janela e uma porta, uma janela e uma porta, uma janela e uma porta. Alguém fez duas janelas? Duas portas? Uma porta e duas janelas. Alguém fez chaminé? Alguém fez patinhos na lagoa do lado? Porque eu vi sol, eu vi árvore, eu vi caminho e o que eu pedi foi apenas uma casa bem simples. Mas não basta estar claro, a sua mensagem precisa ser específica. Certo dia, a mulher conversou com um amigo, sabe aquela DR? A mulher estava muito chateada e falou para ele, eu acho que você está trabalhando demais, fazendo hora extra, não gostaria que você trabalhasse tanto. E o marido quieto, disse apenas ok e ficou refletindo, minha mulher tem razão, estou abdicando da minha vida, estou trabalhando demais, estou ficando estressado, vou começar a cuidar de mim, ainda bem que eu tenho uma mulher maravilhosa como essa. semana seguinte, começou a retomar o futebol, o churrasco com os amigos na cesta, ela foi clara para ele, mas não foi específica. E aí, o que acontece? Mal entendido. Então, quando você diz, preciso dessa planilha com urgência, seja específico, preciso dessa planilha para as 17 horas de hoje. Quando você diz, faça um relatório bem completo, seja mais específico, faça um relatório contendo tais e tais informações. A pessoa não tem como adivinhar o nosso desejo. Você precisa me ajudar mais aqui em casa. Seja mais específico. Gostaria que você lavasse a louça todo final de semana. Combinações precisam estar claras. Tem que ter muita transparência naquilo que se busca, naquilo que se espera entre as pessoas, tanto na família quanto no trabalho. Porque, apesar da tecnologia estar muito avançada, telepatia ainda não existe. Enquanto não existe telepatia, o óbvio precisa ser dito. Então, para você ser específico, muitas vezes, você precisa dizer o que é óbvio para você, mas que definitivamente não é óbvio para o outro. Nós somos responsáveis pelo que nós falamos e corresponsáveis pelo que o outro entende. Então, lembrem, gente, onde não há informação, entra a imaginação. E a imaginação é fértil. Então, procure falar numa linguagem com as palavras que o outro compreenda. Se eu falo para vocês, cuidem a coordenação pneumofono-articulatória para vocês não terem uma ressonância laringofaríndica, eu estou falando e não estou me comunicando, porque eu estou usando muitos jargões. Vocês não são fonoaudiólogos. Então, quantas vezes nós falamos numa linguagem que o outro não compreende, usando palavras rebuscadas, palavras difíceis, termos em inglês, em outra língua, nós não estamos tendo a empatia pelo outro. E a relevância? Eu gosto muito dessa frase, o desafio da liderança não é fazer as pessoas fazerem as coisas, e sim, elas quererem fazer as coisas. coisas. Nós mulheres somos líderes da nossa casa, somos líderes muitas vezes na nossa sociedade, no nosso trabalho, isso vale para a vida. como fazer as pessoas se engajarem mais? Se interessarem, colaborarem? a comunicação precisa ser relevante. Tudo que você pede, tudo que você solicita, tudo que você espera que o outro faça, mostre o porquê. Diga, qual é a importância, quais são os impactos, quais são os benefícios, qual é o propósito disso? Quais são os riscos? se ela não fizer isso que você está solicitando? Mostre sempre o porquê. Como tem uma frase do Victor Frank, quem tem um bom porquê enfrenta qualquer como. Me lembrei da minha filha. Meu home office, meu escritório é do lado da sala. Tenho duas filhas, uma de sete e uma de nove. As duas estavam brincando o tempo inteiro e eu preparando um treinamento e elas brincando e pulando no sofá. E eu, meninas, parem de pular. Não me ouviam. Meninas, parem de pular. Nada, não me ouviam. Até que a Sofia, minha filha mais velha, veio até mim, bem séria, botou as mãos na cintura e disse, ô mãe, você não quer ter sucesso? Eu falei, quero. Você não quer fazer tudo bem feito? Quero. Então, foca no seu trabalho. E virou as costas e saiu muito segura de si. E eu percebi que ela teve empatia e usou um argumento empático, um argumento que fazia sentido para mim. é um bom porquê. Você tem comunicado bons porquês? Com as minhas filhas, eu adoro, porque eu aprendo muito com elas. Meninas, vão para o banho. Tá, aí vão para o banho. aí eu abro a chuveira, a torneira e elas não querem ir. Relutam, relutam. Aí eu, gurias, como a boa gaúcha, gurias, tá gastando água do planeta e elas acabaram de estudar a importância da preservação da água. Então, elas vão correndo, porque aquilo para elas faz muito sentido. Neste momento, nesta idade que elas estão. Você tem mostrado a relevância daquilo que você pede, solicita, o que você espera? tenham bons porquês. E foi feita uma pesquisa na Universidade da Califórnia, onde o pesquisador queria descobrir na comunicação o que tem mais impacto no outro. Quando vocês se comunicam, o que mais impacta? As palavras, a voz ou o corpo? Levanta a mão aqui quem acha que as palavras têm maior impacto? O corpo? A voz? Variado. Segundo essa pesquisa, os gestos e a postura dominam. As palavras representam 7% do impacto que o outro sente. A voz, 38%, mas a linguagem do corpo fala muito por nós. e quantas vezes nós não percebemos o que o nosso corpo está falando. Mesmo quando você não fala aquilo que você está sentindo, o corpo comunica e a voz comunica. E eu vejo as pessoas gastando muita energia sempre com o que elas vão dizer e elas não percebem que o como dizer é essencial. Então, a Zélia está aqui. Aí a Zélia diz assim, Débora, posso falar com você rapidinho? Pode, Zélia, fala. O que que eu disse para ela? O que que eu disse para ela? vocês estão lendo o que o meu corpo disse. Porque o que eu falei com as palavras foi o que que eu disse com as palavras? Então, eu perguntei o que que eu disse para ela? O cérebro de vocês leu o que a resposta não verbal falou. Isso acontece de uma forma inconsciente. Sem nós percebermos. então lembre que o seu corpo fala muito o tempo inteiro não é à toa que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. Como que você tem usado a expressão facial, o seu olhar, o seu sorriso? Porque nós falamos muito o tempo inteiro e principalmente as expressões faciais. E a sua voz? O que que a sua voz tem comunicado? Sua voz comunica raiva? Cansaço? Indignação? Porque a voz o tempo inteiro comunica o que está dentro de nós. A voz pode ser acolhedora ou a voz pode ser algo que agride, que afasta. Então, eu gosto muito dessa frase. Meu pai sempre dizia não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. E assim como nós temos que controlar o corpo, nós temos que controlar a nossa voz, é essencial selecionarmos as melhores palavras. tem palavras que enaltecem, tem palavras que valorizam, tem palavras que celebram, por outro lado tem palavras duras, que ofendem, que afastam e que criticam. E se você quer ter uma comunicação mais assertiva, engajadora, conciliadora, acolhedora, use palavras positivas. o que na nossa sociedade é muito desafiador. Porque eu ouso dizer que a maioria de nós aqui foi educado numa linguagem negativa. É cultural isso. Não levanta, não teima, não desobedece, não grita. Mas eu posso falar ao invés de não grita, fale mais baixo. Eu posso dizer ao invés de não levanta, fique sentado. tudo depende do meu olhar. Você esqueceu que nós combinamos ontem? Estou usando uma palavra negativa e para tudo que se comunica tem formas e formas, negativa e positiva. Que tal falar lembra o que nós combinamos ontem? É trocar uma palavra negativa por uma palavra positiva e tudo muda. O sentimento envolvido na conversa muda. Não, agora eu não posso falar com você agora. Palavras negativas. Podemos falar assim que eu terminar essa reunião. Então, é a história do copo meio cheio e meio vazio. E, num treinamento lá no TRT de Porto Alegre, há muitos anos atrás, eu estava fazendo um treinamento de comunicação assertiva para a área de TI. Os servidores que dão o suporte. Então, o sistema trava liga para a TI. eram só profissionais que faziam esse atendimento interno. E eu pedi que cada um se apresentasse, turma pequena, me fala um pouco do seu trabalho. E um falou assim, o meu trabalho é resolver o problema dos outros. E o outro, o meu trabalho é achar soluções para as pessoas. Muda ou não muda? Então, nós podemos plantar as melhores palavras no dia a dia. Que palavras vocês estão plantando no coração das pessoas quando vocês comunicam? Outro dia, eu li uma frase que me fez refletir demais. E eu trago para vocês refletirem. se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada. Então, voltando àquela frase do Tony Robbins, os nossos resultados são proporcionais à capacidade de nos comunicarmos com os outros e conosco. que resultados nós estamos colhendo com a nossa forma de comunicar. Como diz a frase, você colhe o que planta, mas você também escolhe o que planta. Então, eu convido todos a escolherem plantar mais amor, plantar mais harmonia, plantar mais alegria e, casualmente, a flor preferida, a flor que eu mais amo é o girassol. E todos sabem que girassol é uma flor que se volta sempre para o sol. Mas o que eu não sabia é que nos dias nublados o girassol, ele se vira em direção ao outro girassol. Eles não ficam caídos, eles não ficam mursos, eles se viram uns em direção aos outros. E a natureza nos mostrando, novamente, de forma muito sábia, que naqueles dias onde não há sol, em dias mais tristes, em dias nublados na nossa vida, não temos o sol, mas temos umas as outras. Então, eu desejo que vocês sejam girassol na vida das outras pessoas. muito obrigada pela atenção de todos. Foi um prazer. Convidamos à frente a desembargadora Yara Teixeira Rios para fazer a entrega do certificado de participação à palestrante. e eu gostaria de sortear três livros Comunicação Assertiva que eu escrevi. Então, não saiam, por gentileza, até eu fazer o sorteio. Obrigada. Obrigada. Então, vamos fazer o sorteio? Deixa eu pegar os livros. vai ser um sorteio raiz aqueles sorteios bem... Não vai ter que tecnologia. Nós temos 175 pessoas aqui. Temos uma lista. A senhora poderia falar um número de 1 a 175? 100. 100. Número 100, por gentileza. Vamos ver quem é. Quem não estiver aqui não ganha. Vamos prestigiar quem está presente. Ana Cláudia Costa. Foi embora. Que pena. O senhor pode escolher um outro número, por gentileza? 14. 14. Vamos lá. Gilvã Galvão da Silva. Jura? A de Nólia. 18. 18. Milena Costa. Ah! Que bom. Espero que goste. Com certeza. Obrigada. Excelente. Obrigada. Ah, é uma fotinha, por favor. Mais um número, por favor. 175. Os últimos serão os primeiros? É isso? Dice? Dice Cruz Laíse. Não, vai ganhar sim, mas tem, né? Não, gente, tem que dar. É, tem que estar meio aleatório ali. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Espero que goste de... Tinha várias listas, é, foram colocando. Era para ser seu. E... Doutora Vanessa. Número. 23. Sorte está lançada. Solange Luisa Bezerra de Oliveira. Já foi. Contem depois, para quem saiu, para eles se estimularem a ficarem até o final, nos próximos eventos. Por gentileza, o número? 72. Lídia Cristina Neves Cunha. Não. Saiu? Gente, não é possível. Nosso cantor aqui vai dizer um número. 166. 166. Tadinho. 166. 166. 176. 176. Viviane, Freire e Amorim Mesquita. Não... Levantou? Boa! Boa! Muito obrigada, gente. Aplausos. Nossos agradecimentos à palestrante Débora Brum. Ainda em tempo, registramos a presença da vice-presidente da Gatra, Daniele Parreira Belo Brito. Senhoras e senhores, neste momento, assistiremos a uma apresentação musical do servidor Tiago Fernandes, que interpretará a música Girassol, composição de Bilo Farias, Lazão, Da Gama, Tony Garrido e Pedro Luiz. Serão entregues algumas lembrancinhas, viu? Comunicamos às mulheres, se quiserem aguardar um pouquinho, enquanto escutam essa belíssima interpretação do Tiago, Girassol, vão recebendo as lembranças também. A favor da comunidade que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão, embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão, o bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade prova que o tempo é o Senhor Dos dois destinos, dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino No coração de quem faz a guerra Nascerá uma flor amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo Amarelo Todo dia Toda hora na batida da evolução A harmonia do passista Vai encantar a avenida Todo povo vai sorrir Todo povo vai sorrir A verdade A verdade prova De um menino Onde quem faz a guerra Onde quem faz a guerra Nascerá uma flor Amarelo Amarelo Como um girassol Amarelo 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 Já que pra ser um menino Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo 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 Nossos agradecimentos ao talentoso servidor Tiago Fernandes pela belíssima apresentação. Muito obrigado. Senhoras e senhores, atendidas todas as formalidades, encerramos esta solenidade e tenham todos uma ótima tarde.